Olha, eu vou falar como eu comecei a viralizar aqui pra vocês. Então, assim, eu segui uma pessoa no Instagram, o João, esqueci o sobrenome dele, um expert aí que fala muito de Instagram, e ele lançou um desafio, eu não me esqueço disso até hoje, ele lançou um desafio nos stories falando assim, eu desafio vocês a postar um vídeo por dia, todos os dias, durante 30 dias, durante um mês. Cara, não deu outro, eu juro pra vocês, eu postava um vídeo por dia, todo dia, depois de 30 dias, meus vídeos começaram a viralizar, tipo, entregava os de antes e os mais pra frente continuavam entregando. Então, assim, eu acho que aquilo, a rede social tá ali, se você tem um produto ou um serviço, você tem que mostrar, você tem que entregar pras pessoas, as pessoas vão te seguir porque você tá gerando conteúdo ali dentro e vão continuar querendo te seguir, se você continuar com o conteúdo. Eu, Marina, sou a favor de ter um post por dia, todos os dias, mas óbvio que você tem que também ter qualidade, não adianta você ter quantidade, porque se você fizer um vídeo que não vai agregar em nada ali, ah, vou fazer um negócio rapidinho só pra dizer que eu postei, por isso vai, vou entregar. Não, também não funciona assim, né? Mas e se você focar realmente no conteúdo, e se esquematizar, montar ali o passo a passo no seu dia, e conseguir um por dia, ótimo. E óbvio que isso vai de cada um, porque, obviamente, fica muito mais fácil pra quem só cria conteúdo, ficar postando um vídeo por dia ou dois. Teve uma época que eu postava dois por dia. Mas se você trabalha com outra coisa, né? Na verdade, você tem uma loja pra cuidar inteira, e não tem como falar assim, cara, de jeito nenhum não dá, porque eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia, tira um dia da semana, se organiza, e tenta postar pelo menos de segunda a sexta-feira, pelo menos cinco dias na semana. O máximo que você conseguir entregar conteúdo de qualidade, melhor. Bom, demais. Existe uma ordem de plataformas pra postar? Tipo, posta no TikTok primeiro, depois você posta no Instagram, depois uns shots no YouTube? Então, eu começava no TikTok, que eu comecei por lá. Até por que eu comecei no TikTok? Uma curiosidade, né? Eu comecei lá porque lá eu não tinha nenhum seguidor que era amigo meu, colega, de família. É até uma técnica. É isso, foi uma técnica que eu usei pra desbloquear minha vergonha, meu medo. Porque eu falava, não tem ninguém que me conhece, né? Aí eu falei, só vai curtir quem não conhece. Quase ninguém tinha TikTok, né? Aí, só que aí foi o que eu falei. Quando eu vi o hype lá do Rios no Instagram, eu falei, cara, não vai ter jeito. Se eu não começar lá, eu vou ficar pra trás. Aí, eu comecei a tomar coragem e colocar lá. Então, eu comecei no TikTok, pegava o vídeo e replicava no Rios. Só que hoje, por incrível que pareça, eu vejo uma performance melhor no meu Instagram do que no meu TikTok. Sério? Apesar dos meus seguidores. Será que saturou o TikTok? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não sei se com o Rios chegando no Instagram, né? Porque não tinha. Muita gente tá lá, não tá tanto no TikTok quando não era na época. Porque antes só vídeo curto era no TikTok. Então, não tinha por onde a pessoa fugia. Então, eu não sei se mudou um pouco isso. Mas, mesmo eu tendo muito mais seguidor no TikTok, eu sinto que a entrega é melhor no Instagram. E o Instagram, querendo ou não, eu acho mais interessante pra criador de conteúdo no sentido de publicidade, né? Então, tem os stories e tal. As marcas procuram mais pra lá. Então, eu hoje posto primeiro lá. Não deixe de postar no TikTok, porque eu acho que todo conteúdo, a gente tem que reaproveitar nas redes, né? A gente não vai jogar fora. Então, assim, por que não postar vídeo curto em cada uma? Mas, não tem uma sequência certa, né? Eu posto no Instagram, posto depois no TikTok, depois vou pro YouTube, agendo no YouTube, né? E vou nessa, assim. E aí